Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olip, você está no LP Gameplay E se liga só galera, começando o nosso vídeo aí de God Boladão Ensinando aí pra vocês como que vocês vão resolver este puzzle aqui galera Que por sinal né mano, é um puzzle aí até um pouco que chatinho né Logo na onde né meu filho, logo na onde fica as fadinhas piruleta, é isso mesmo O negócio aqui vai ser o seguinte galera, tem um baguete pra destruir ali né E outros dois ícones lá embaixo, então vamos nessa aqui Fiz esse vídeo aqui galera, porque eu vi que o pessoal teve dificuldade nessa parte aqui em questão né Vocês já viram ali o baguete né, vocês já viram o negócio ali já né Vocês já viram né, a gente vai começar por esse aqui O negócio aqui é o seguinte né, tem que destruir esses ícones aqui O primeiro foi destruído, o primeiro selo né E esse outro selo aqui galera, esse selo aqui geralmente dá uma confusão no pessoal Que o pessoal não reconhece né, porque geralmente o único selo que você vê é esse aqui né Aí você procura onde está o outro selo, o selo está logo aqui galera, é fácil mano É GG fácil, aí você faz isso aqui, destrói esse selo aqui Pega um machado a cá, e outro está aqui galera, esse está ali atrás É bem facinho galera, é bem facinho É GG fácil Só abre um nível né, e você pega logo os dois Aí você vem aqui, joga o machado ali no mecanismo Caraca, estou com gripe ainda mano Aí vem aqui ó, sobe aqui em cima E destrói o bagulho Errou Errou Aí já vem aqui Pega esse bauzinho aqui só de sacanagem né Pegou o bauzinho Isso meu filho, pega até um bagulho ali ó Aí vem a cá Desce aqui ó, e o bauzinho já está liberado galera É bem fácil galera, não tem muito segredo né Não tem segredo não Jão Aí vem aqui ó, você vai ganhar um bagulho atriboladão né O que é muito bom né Galera, essa semana aqui vai ter muitos vídeos do novo God Aí ganha maçãzinha aí nessa cheat né É bem fácil galera, bem facinho isso aqui tá É bem fácil É GG tá, não esquece de deixar o like Se inscrever aí que a sua inscrição é muito importante né Deixar o like aí por causa do feedback né E aí é GG Aí galera, só ó, só desce um level só aqui tá Só desce um level aqui ó Vocês vão cair aqui ó Faz igual eu fiz, eu destruí esse bagulho aqui E um bagulho logo aqui atrás tá Só desce um nível só tá Aí você vê aqui ó, dá uma pimbada aqui e é GG Então é isso hein galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falou